Nada mais justo, né, do que aparecer no dia de Natal, no nosso especial de Natal E nada mais justo também do que fazer um vídeo hoje falando sobre creme Nivea Vamos conhecer então o creme Nivea que eu nunca falei aqui no canal, mas que eu uso muito E me dei conta que nunca falei dele aqui pra vocês, resolvi falar então no dia de Natal Bora conferir? Vem! Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal por causa do título desse vídeo ou simplesmente porque é Natal Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce, talvez tu vá assistir esse vídeo aí ao longo do ano Ou em outros anos por aí, né, porque esse vídeo fica aí registrado Eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre o creme Nivea Milk, que é um hidratante especial para banho Então antes de começar a falar um pouquinho mais sobre ele, que eu tenho uma baita experiência sobre esse produto aqui Eu quero te pedir pra tu ir lá me seguir no Instagram Bora lá me seguir no Instagram, printa essa tela, eu fico fazendo assim, né Porque eu quero que tu printe essa tela pra que tu possa me seguir lá no Instagram Então bora ficar comigo lá no Insta também E tu já sabe, né, estamos chegando em 10 mil seguidores Talvez quando tu chegue lá já tenha 10 mil seguidores Então bora ficar junto comigo lá que tem várias surpresas rolando por lá Este aqui é o produto, ó, ele é de cabeça pra baixo assim mesmo A tampa dele fica embaixo, né, não fica em cima como normalmente os produtos Ele é um hidratante pra banho, uma loção com enxago E é um hidratante, é uma hidratação intensiva de rápida absorção pra pele seca Não, gente, assim, ó, não é só pra pele seca, pra todos os tipos de pele, tá Já deixa esse adendo aqui, porque ele é maravilhoso Tu vai amar esse produto Ele tem o cheiro tradicional da Nivea, mas ele logo sai o cheiro E ele fica realmente a hidratação poderosa que tem Eu vou comparar pra ti, assim, dos cremes mais poderosos aí de hidratantes corporais, né Eu considero aquele creme Nivea da Latinha Azul Só que a densidade dele, eles mudaram Vamos dizer assim, ao invés de ser tão pastoso e tão rígido pra passar Como o creme Nivea da Latinha Azul Ele é um creme mais, um hidratante, né, mais cremoso Vamos ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui ainda Porque, olha, gente, sinceramente, o meu já terminou Todos eles já terminaram Aqui, ó, vai dar pra eu pegar aqui um pouquinho pra vocês Ó, ele é bem assim, ó, ele é leitosinho Ó, acho que dá pra tu ver aí, né Eu vou até espalhar que depois é só ir ali e lavar as mãos E realmente, ó E daí tu vai aplicando aqui, ó, no corpo Tá? Eu nem vou colocar em zoom esse produto Porque acho que tá dando pra ver bem direitinho aí, né, na tela E tu vai aplicando, tu deixa agir Deixa eu ver quanto tempo a Nivea diz aqui Porque eu, na verdade, gente, eu passo, aplico ele Aí eu lavo o cabelo Deixo ele aplicado em alguns pontos, né Que claro que cai água ali no corpo da gente, né Mas ele é pra ser deixado um pouquinho agir Deixa eu ver quanto tempo aqui a Nivea sugere, ó Uma nova, uma forma nova e prática pra hidratar a sua pele Com o modo de usar, né Utilize seu sabonete diário e enxague a pele Aplique esse produto enquanto ainda estiver no banho Enxague em seguida Seque seu corpo suavemente É, não precisa ficar muito tempo Mas eu gosto, gente, de deixar ele agindo Porque ele deixa aquela pele sedosa Macia, sabe? Ó, ele já tá assim, ó Ele tá um pouquinho peguentinho Por causa disso, sabe? Ele fica peguento Porque daí tu pega, vem Passa água, né, por cima dele Tu não precisa ficar esfregando pra tirar Não Tu só dá aquela chuveirada final, assim Vai te secando Tu não precisa realmente te hidratar depois do banho, tá? Uma coisa muito interessante é Nessa época de verão, principalmente Sabe aqueles dias que tu foi pra praia Que tu tá ali um pouco te sentindo com a pele mais ardida Mesmo que tu tenha aplicado protetor bem forte Às vezes a gente fica com aquela sensação Ou simplesmente tu quer tomar aquele banho refrescante, sabe? É exatamente nessa hora que tu vai amar aplicar Esse creme Nivea hidratante corporal Gente, é um creme É um creme delicioso Vale muito a pena, tá? É um hidratante pra banho mesmo E vou te dizer assim, ó Vale cada centavo Ele custa em média, gente Uns 12 reais, tá? Nem vou pedir assim pra produção Nem vou procurar exatamente Mas eu sei que em média ele custa 12 reais De 10, 12 reais Tu vai encontrar ele Talvez em alguma promoção tu encontre ele por menos Vale muito a pena Como eu disse pra vocês Principalmente pra essa época de verão E no inverno, gente É maravilhoso porque tu não fica com aquela sensação pegajosa Mas aguardem que no vídeo de amanhã Eu vou trazer pra vocês a minha experiência com 7 produtos da Nivea Que são somente pra banho e pra corpo E eu espero que vocês gostem muito E que estejam aqui também pra assistir esse vídeo Na verdade esse vídeo, gente Realmente foi escolhido aqui Trazer creme Nivea Um hidratante corporal pra banho Mas porque hoje é Natal E eu quero te desejar um Feliz Natal Tudo demais, maravilhoso na tua vida Na vida dos teus familiares Que como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, né Na véspera de Natal Que o espírito de Natal acompanha em vocês Por todo o ano que está vindo Ao longo da vida de vocês Que vocês jamais esqueçam o real significado do dia de hoje Então, Feliz Aniversário Jesus Que hoje é o aniversário de Jesus Cristo Lembrem sempre disso E mantenham isso nos corações de vocês Espero que você tenha gostado desse vídeo Se tu gostou desse vídeo Já deixa teu like registrado aqui pra mim Lembra, é claro, de compartilhar esse vídeo aí no teu WhatsApp Envia pra aquele amigo, pra aquela amiga Que vai amar saber sobre um creme Nivea hidratante corporal Pra banho Já me deixa aqui nos comentários Me conta se tu já usou esse produto Se tu tem interesse em usar Me conta tudo aqui Vamos bater um papo aqui nos comentários Eu prometo pra vocês que logo, logo Esses comentários estarão todos cheios de amor E de coraçõezinhos aí pra vocês, tá bom? E se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube E ainda não for inscrito ou inscrita Já aproveita pra te inscrever no canal E pra ativar o sininho de notificações Pra receber todo o conteúdo que rola por aqui Sempre em primeira mão Quero dizer pra vocês Que o meu maior presente Além, é claro, né? De Deus De Jesus Cristo Que é o aniversário dele Meu maior presente de Natal É realmente estar aqui fazendo O que eu mais amo com vocês No YouTube Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o próximo vídeo Tchau